Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Livros Espíritas. Eu sou o Danilo, e dando prosseguimento ao nosso projeto de leitura de todos os livros do nosso querido Chico Xavier, hoje nós vamos fazer a leitura do livro Cartas do Evangelho, que foi psicografada pelo Chico através do espírito de Casimiro Cunha, que é um livro de poesias mediúnicas. Mas antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, deixe um comentário aqui, qualquer comentário que você fizer ajuda o nosso canal, se você não quiser comentar nada, só coloca lá poesia. Você já ajuda a divulgar e informar ao YouTube que este é um conteúdo mais relevante e ele distribui para mais pessoas. Você pode ajudar o canal compartilhando um vídeo, este vídeo ou qualquer outro aqui no canal, para um irmão ou irmã, ou nos grupos de WhatsApp, você pode se tornar um membro ou ajudar também através do Pix, que está aqui na descrição, lembrando que qualquer valor é para manutenção e aquisição de equipamentos aqui para o próprio canal, que este é um trabalho gratuito e sempre será gratuito. Então, sem mais enrolação, vamos aqui para o livro, este aqui também eu vou fazer a leitura pelo livro original, pela obra original, é uma obra bonita, é uma antiga lá de 1940 e poucos. Então, vamos lá, cartas do Evangelho, poesias mediúnicas de Casimiro Cunha, apreciação de Emmanuel e prefácio de Nina Arueira. Então, vamos passando aqui, o índice, deixa eu dar uma aumentada aqui para ficar mais fácil a leitura, são cinquenta e poucas cartas, poesias, então vou passando aqui devagar, também vou deixar os títulos fixados aqui nos capítulos do YouTube, mas se ele não permitir, eu deixo fixado no primeiro comentário. Então, vamos aqui para o início aqui, Casimiro Cunha, que foi um poeta fluminense, nascido em Vassouras, a 14 de abril de 1880 e desencarnado em 1914. Vamos passando aqui a imagem do Casimiro Cunha, E vamos aqui com as palavras de Emmanuel. As quadras de Casimiro são um nobre esforço. Seria interessante, pois, o título de Cartas do Evangelho, entre aspas, traduziria um correio espiritual da boa nova, tão nova que se encontra no mundo há dois milênios, com todo o sabor de oportunidade para os homens. Foi um trecho de mensagem íntima de Emmanuel, em 14 de fevereiro de 1940. Então vamos aqui o prefácio de Ninarueira. Ouve, amigo, As cartas do Evangelho, entre aspas, são vendidas em benefício da casa da criança que Jesus nos auxiliou a fundar em campos para recolher os pequenos desvalidos. Quem as escreveu foi Casimiro Cunha, Valoroso discípulo de Jesus e devotado amigo do plano espiritual. São, pois, notícias de um irmão carinhoso que se elevou a uma esfera mais alta pelos seus méritos morais e valores puros do sentimento. Estas cartas, portanto, são uma correspondência do céu. Seu preço pode, assim, representar o de uma taxa comum como a dos selos do mundo sobre a mensagem de um coração distante e amigo. E no caso presente, a moeda dispendida é a moeda do céu porque nos mundos purificados todos os bens são adquiridos pelo valor sagrado e definitivo da virtude. Vê, pois, leitor amigo, que a tua cooperação material será convertida em agasalho e proteção para os órfãozinhos. Todavia, não desejo referir-me tão somente A finalidade do selo, que é proveitosa e justa, mas também a significação destas cartas e ao seu substancioso conteúdo. A presente mensagem, tão simples na sua rima e tão grande na sua expressão ideológica, é o amoroso convite ao banquete do Evangelho. Inicie a sua leitura e medita. Elas falam de tuas necessidades, de tuas esperanças e de teus sofrimentos. Esclarecendo as tuas dúvidas, te iluminam, balsamizando as feridas que sangram dentro da alma, te aliviam o coração. Sobretudo, estas cartas preparam o teu espírito para sentires e compreenderes melhor o ensinamento daquele cujas palavras não passarão. Seus conceitos aclaram o raciocínio e edificam o sentimento no esforço sagrado da iluminação. E bem sabes que a maior necessidade do homem é justamente a de luz espiritual para se identificar com o Cristo. Podes vacilar ante as minhas afirmativas, alegando a preparação do mundo que te educou as energias e te concedeu possibilidades materiais, as mais vastas, para enfrentar corajosamente às lutas edificadoras da vida. Mas é indispensável considerar que sem os esforços, que sem os valores íntimos, toda preparação do mundo torna-se ilusória. Somente na adversidade e nos perigos pode o espírito dar testemunho de sua edificação definitiva. E na Terra chegam sempre, tarde ou cedo, às horas do fracasso, da prova ríspida ou da separação. Tens consciência de que te encontras realmente preparado em face das surpresas do caminho? Estarás recebendo todas as dores como um bem? Estás convicto da execução de todos os teus deveres? Se vacilas, examina o conteúdo destas cartas e ouve-lhe os apelos. Na palavra do apóstolo Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, Jesus nos fala do homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, tornando-a inacessível à ação destruidora das chuvas, das torrentes e dos ventos que desabam sobre o mundo. Um dia, as chuvas das lágrimas, as torrentes das paixões e os ventos das desventuras virão sobre essa casa que é o símbolo do coração. E feliz de ti se a houveres construído sobre a rocha da fé viva. Recebe, pois, meu amigo, as cartas do Evangelho e medita. Mais do que as minhas palavras desvaliosas, elas te falarão do Divino Mestre com mais calor e sabedoria ao âmago do Espírito. E desejando-te todo o bem, termino aqui com o mesmo apelo fraternal do esclarecido autor destas páginas. Busca vibrar no Evangelho, reforma-te sem alarde. Atende agora. Amanhã, talvez, seja muito tarde. Nina Arueira, 15 de março de 1940, recebido por Francisco Cândido Xavier. Uma mensagem importante, né, meus amigos? As obras espíritas, elas sempre ajudam obras de caridade. Então, quem puder comprar um livro para você ler ou para dar de presente, sempre é interessante. O nosso trabalho aqui não é de forma para ser remunerado, é apenas para distribuir a palavra, mas é importante a gente também fazer a caridade comprando os livros psicografados. Carta de Natal Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor. Reparte os bens que puderes às luzes da devoção. Veste-os nus, consola os tristes na festa do coração. Mas não ouvides tu mesmo no banquete de Jesus. Segue-lhe o exemplo divino de paz, de verdade e luz. Faz-se um novo compromisso na alegria do Natal, pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual. Sofres, espera e confia. Não te furtes de lembrar que somente a dor do mundo nos pode regenerar. Foste traído, perdoa. Esquece o mal pelo bem. Deus é a suprema justiça. Não deves julgar ninguém. Esperas bens neste mundo, acalma o teu coração. Às vezes, ao fim da estrada, há fel e desilusão. Não tiveste recompensas? Guarda este ensino de cor. Ter dons de fazer o bem é a recompensa melhor. Queres esmolas do céu? Não te fartes de saber que o Senhor guarda o quinhão que venhas a merecer. Desesperaste, recorda, nas sombras dos dias teus, que não puseste a esperança nas luzes do amor de Deus. Natal, lembrança divina sobre o terreno escarcel. Conchega-te aos pobrezinhos que são eleitos do céu. Mas ouve, irmão, vai mais longe na exaltação do Senhor. Vê se já tens a humildade a seiva eterna do amor. Carta de Anubom Entre o ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de novo dia. Considera, meu amigo, nesse pequeno intervalo todo o tempo que perdeste sem saber aproveitá-lo. Se o ano que se passou foi de amargura sombria, nosso pai nunca está pobre do pão de luz da alegria. Pensa que o céu não esquece a mais ínfima criatura e espera resignado o teu quinhão de ventura. Considera, sobretudo, que precisas, doravante, encher de luz todo o tempo da benção de cada instante. Se na oficina do mundo o mais perfeito aprendiz, pois somente no trabalho teu ano será feliz. Não esperes recompensas dos bens da vida terrestre, mas volve toda a esperança à paz do divino mestre. Nas lutas nunca te esqueças deste conceito profundo. O reino da luz de Cristo não reside neste mundo. Não olhes faltas alheias, não julgues o teu irmão. Vive apenas no trabalho de tua renovação. Quem se esforça de verdade, sabe a prática do bem, conhece os próprios deveres sem se censurar a ninguém. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Carta aos Meninos Meu amigo pequenino, depois de ler e brincar, há nos caminhos da terra outra vida a te esperar. É a vida que representa a tua escola maior, onde o livro do trabalho é sempre muito melhor. Para esse novo caminho, seja em qualquer posição, faça-me ter acenderes as luzes do coração. Não te habitues a mandar, nem tão somente a querer, mas aprende a trabalhar, a esperar e obedecer. Nas lutas de cada dia, aclara o teu coração. Preguiças e rebeldias são portas de tentação. Antes de tudo, venera teus pais e os conselhos seus. Sem que ames a teus pais, não podes amar a Deus. Se tens tudo hoje, recorda que nesse grande caminho pode faltar-te o conforto, pode faltar-te o carinho. Não desperdices, meu filho, no mundo há muita criança que, embora irmã de teus anos, não tem pão nem esperança. Dá sempre, quem dá recebe, as grandes luzes do bem. Deus nos deu tudo na vida, se puderes, dá também. Mas, se és pobre, não te esqueças da vida resignada. O pouco com Deus é muito, e o mundo, e o muito sem Deus é nada. Se és órfão e desvalido, se te falta o livro e o pão, trabalha e conta com Deus, que ouve o teu coração. Deus é tudo em nossa vida, sem Ele tudo nos cai. Aprende a guardar na terra a sua benção de Pai. Faze da luz da humildade a força de teu escudo. Esforço e boa vontade na vida conseguem tudo. Não ouvides que o trabalho é fonte de paz e luz. Jamais te esqueças, meu filho, que teu modelo é Jesus. Carta aos jovens Estás moço, meu amigo, e a estrada da juventude é um sonho alegre e florido de esperança e de saúde. Tudo em redor de teus passos é vigor e fortaleza, entusiasmos felizes nas bênçãos da natureza. É nessa fase da vida que, muita vez, a ilusão trabalha como um veneno às forças do coração. Que a experiência do velho seja em tudo o teu espelho, as luzes dos cabelos brancos é um carinhoso conselho. Que a tua impulsividade se inutilize ou se torça. Todo o mal da mocidade é dominar pela força. O engano de quem é moço é a pretensão de poder, vendo embora que a questão antes de tudo é saber. Alguém já disse no mundo, perante os impulsos seus, que a mocidade feliz é uma inimiga de Deus. É que o jovem, meu amigo, no anseio de dominar, destrói com toda a imprudência sem saber edificar. Não dispenses o velhinho que humilde te estende a mão. Sua palavra tranquila é luminosa lição. Recordo-te nesta carta um raciocínio profundo. Sem que o velho houvesse andado, não marcharias no mundo. Acata-o raciocinando que um dia serás assim, desiludido e cansado quando a prova for ao fim. Planta o bem no teu caminho, não fujas à caridade. Quem semeia ventanias, colhe a dor e a tempestade. Guarda a fé, ora e confia. A paz há de ser-te imensa se entre as sombras da velhice tiveres a luz da crença. A mocidade do mundo passa às vezes no imprevisto, mas tê-la-ás pura e eterna se andares com Jesus Cristo. Carta aos Velhos Vens de longe no caminho, exausto de combater. Sim, meu irmão, a velhice é a hora do entardecer. Por vezes é uma hora triste de amargurosas lembranças do barco em que viajavas entre sonhos e esperanças. Da culminância do monte examinas a paisagem e deploras os desvios de quem começa a viagem. Às vezes te calas triste, ninguém te quer atender. E choras porque conheces os tóxicos do prazer. Mas nunca te desanimes, prossegue em tua missão. Continua esclarecendo o mundo de provação. Não desesperes, porquanto antigamente também eras chamado à verdade e não ouviste a ninguém. Quebraste cerros e atalhos sem olhar a consequência. Sofreste muito e ganhaste o ouro da experiência. Perdoa, quem viveu muito tem muita compreensão. Compreensão é bondade que esclarece com perdão. Meninos, moços e velhos, nas lutas da humanidade, são três expressões ligeiras de um dia da eternidade. Meninice e juventude são a alvorada louça. Velhice é a noite, porém, o dia volta à manhã. O que é preciso no mundo, de prova e de sofrimento, é que todos sejam velhos nas luzes do entendimento. Por isso, meu santo amigo, não te canses em saber. Se tens muito o que ensinar, ainda tens muito a aprender. Conserva a tua esperança, guarda a paz do mestre amado. A crença na tua noite é um firmamento estrelado. Na anticâmara do além, Deus te abençoe, meu irmão, dilatando no caminho a luz do teu coração. Carta aos pais Não podes viver a esmo numa estrada indefinida. Um pai tem obrigações das mais nobres que há na vida. Meu irmão, em tua casa, nas ternuras dos filhinhos, personifica o bom senso entre os beijos e os carinhos. Por enquanto, a terra inteira ainda é um mar encapelado, se não os domina a onda, virás a ser dominado. Entende a luz do caminho, a tua finalidade. Não é somente a da espécie nas lutas da humanidade. Exige-se muito mais dos teus esforços no mundo, recebeste de Jesus um dom sagrado e profundo. Se a missão das mães terrestres é conduzir e ensinar, o teu trabalho é de agir no esforço de transformar. Não ouvides teus deveres na esfera da educação, fazendo de tua casa a escola de redenção. Um pai que deixa os filhinhos abandonados ao léu não corresponde no mundo à confiança do céu. Cuida bem dos pequeninos. A educação tem segredos que devem ser estudados desde os tempos dos brinquedos. A tua função no lar não é somente prover, mas adotar providências procurando esclarecer. Ensina os teus a gastar. Quem vive muito à vontade pode encontrar a miséria no fim da ociosidade. Gastar somente o que é justo é ser prudente e cristão. Quem gasta o que não é seu faz dívidas de aflição. Luta sempre mas se os teus não te seguirem os trilhos esperemos nesse pai de que todos somos filhos. Na pobreza ou na fortuna esforça-te meu amigo exemplifica o trabalho e Deus estará contigo. Carta às mães Minha irmã se Deus te deu a luz da maternidade deu-te a tarefa divina da renúncia e da bondade busca imitar no caminho a rosa de Nazaré irradiando o perfume de amor de humildade e fé. Lembra sempre em tua estrada que a paz de tua missão é feita dessa ternura que nasce do coração. Contempla em cada filhinho um luminoso sorriso da alegria dolorosa que te leva ao paraíso. Por que ser mãe minha irmã é ser prazer sobre as dores é ser luz embora a estrada tenha sombras e amargures ser mãe é ser a energia que domina os escarceus é ser nas mágoas da terra um sacrifício dos céus pensa nisso e não duvides da grande misericórdia que te deu na senda escura a lâmpada da concórdia ouve ainda tem cuidado com o teu próprio coração não deixes que se transforme o teu amor em paixão muita vez a mãe terrestre em vez de salvar condena porque do amor que redime faz a paixão que envenena há muitas mães nos espaços chorando na desventura os perigosos desvios de sua imensa ternura ama o filho de outra mãe qual se for o teu também e estarás santificando teu lar nas luzes do bem castiga amando o teu filho em teu carinho profundo prefere o teu próprio ensino as tristes lições do mundo recorda que está contigo a missão de renovar de corrigir perdoando de esclarecer e ensinar nos teus exemplos repousa a esperança do senhor que há de salvar este mundo por meio de teu amor carta aos cônjuges meus irmãos o matrimônio é um instituto divino onde o trabalho em comum é luz de amor e de ensino o lar é um templo sagrado de vida superior onde começa no mundo a lei sublime do amor toda harmonia terrestre em circunstâncias quaisquer tem seu início sagrado no marido e na mulher são ambos um corpo só em doce consagração se o homem é a cabeça a mulher é o coração cada um no seu lugar são iguais pelo dever no santo esforço que as mãos nunca um cessam de fazer sem a máxima união na intimidade do lar esse corpo transcendente não consegue funcionar por ventura já se viu coração sobre a cabeça ou ambos em separado funcionando em vida avessa se a mulher é sentimento se o homem é luta e ação devem ambos ser unidos no plano da educação para que um lar seja o pouso do carinho e da esperança jamais se esqueça o regime do amor e da confiança harmonia em toda a casa faz da vida um campo em flor ciúme é a erva daninha que mata as rosas do amor intriga e relaxamento são treva e calamidade trazendo consigo o atrito que queima a felicidade se há lutas pelo caminho aventura dos casais consiste em reconhecer que o perdão nunca é demais quem recebeu a missão desse instituto de amor tem solenes compromissos perante as leis do senhor façam pois do lar terrestre a estrada de salvação onde jesus plante as flores de vida e de redenção carta às famílias é certo que sobre a terra nas lutas de expiação muitas muitas vezes o lar se forma para a dor da redenção por vezes os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas é o resgate doloroso ao gema que no futuro transforma o ódio tigrino em tesouros do amor puro eis aí porque não raro nessa prova que redime irmãos surgem contra irmãos raiando até pelo crime mas a dor a grande dor que reforma toda a gente recolhe-os no seu regaço fraterniza-os novamente por essa razão amigos todo o ensino em substância é que a paz do lar terrestre depende da tolerância falando em particular peço-te pois meu irmão que faças de tua casa o instituto da afeição não te esqueças que em família a mais santa autoridade é a que nasce da energia que não desdenha a bondade a fim de seres ouvido recorda que o verbo dar na caravana afetiva procede o verbo ensinar jamais te queixes dos teus seja em qualquer confidência muita vez nos desabafos há muita maledicência sem que repartas no mundo a fé e o amor com os teus não podes dar no caminho os sublimes dons de Deus há lutas em tua casa atritos e desavenças isso é a sombra em que se prova a claridade da crença na noite de cada dia nas luzes das orações envia a Deus os apelos de tuas inquietações quanto ao mais teu sacrifício é a santa expressão de dor purificando a família no plano eterno do amor carta aos intelectuais no tempo estranho que passa uma nota de amargura é a penosa decadência dos bens da literatura explora-se no extremismo a senda espinhosa e vã assim como no cinema todo mundo quer o fã faz mal amigo se vais nas tristes explorações difundindo a sombra espessa dos erros e das paixões polulam por toda parte as notas sensacionais amargurados venenos de alguns intelectuais entretanto meu amigo no mundo como ninguém tu podes criar nas almas toda a tendência do bem podes dar a evolução um grande sentido novo de ti muitas vezes dependem o governo a classe e o povo teu erro é dar preferência a mentira em que te cobres a hipocrisia entorpece as faculdades mais nobres a cautela-te no esforço cada artigo publicado é um reforço na balança pela qual serás julgado um livro que veicule a treva o crime a paixão pode exigir-te um resgate de séculos de aflição a justiça do infinito na grandeza que ela encerra tem também um tribunal que julga os livros da terra juízes retos e nobres sabem todos os teus feitos mais tarde tu ganharás ou sofrerás seus efeitos a palavra é um dom sagrado e a ciência da expressão não deve ser objeto de mísera exploração ponto a pena a serviço da grande causa do bem vive a verdade e o direito terás o auxílio do bem se há veneno em teus escritos meu amigo volta atrás organiza o teu futuro no santo esforço da paz carta aos cientistas atualmente no mundo no estudo das forças vivas toda a ciência está cheia de fórmulas negativas é tamanha a extravagância e tão grande a confusão que os sábios já se esqueceram do esforço do coração e enquanto as teses retumbam na luz das academias os corações se enregelam sentindo as noites sombrias a força pretenciosa dos falsos sábios da terra colabora hoje no mundo em toda a indústria da guerra ai porém de tudo aquele que no correr da existência abusa de dons sagrados nas lutas da inteligência meu irmão toma cuidado busca novas claridades o Cristo vê teus caminhos e as tuas atividades por muito que realizes junto ao teu laboratório se te voltas contra Deus teu trabalho teu trabalho é sempre em glório procura ver na oficina que chamas de natureza a providência divina irradiando a beleza reparaste tudo é luz ao sol desse eterno dia tens a ciência do mundo mas não tens a sabedoria cada escola em cada ano modifica os seus conceitos só Deus é o sábio dos sábios em seus caminhos perfeitos jamais te rias da fé no rigorismo da sorte ela há de ser teu socorro no instante amargo da morte que em tudo vejas o campo de estudos e de esperanças há uma verdade divina que o pai revela às crianças essa verdade do simples pode aclarar te também se longe da vaidade viveres na luz do bem amigo examina sempre o esforço que te conduz por tudo quanto fizeres responderás a Jesus carta aos empregados se és meu amigo empregado daquela ou dessa expressão honra a oficina do esforço manancial de teu pão todo lugar de trabalho é um templo de amor e luz é uma escola consagrada a proteção de Jesus quem se dedica ao dever não sabe da falsidade que induz ao caminho triste de incúria e infelicidade não faltarão companheiros de alma obscura e tigrina que te desejem levar aos males da indisciplina um homem desesperado não pode ser teu amigo ser prudente tem cuidado toda revolta é um perigo sinceridade humildade amor e dedicação aclaram todo o caminho resolvem toda a questão as soluções criminosas conduzem a dores largas quem vive onde lhe compete não tem surpresas amargas valores e melhorias não te esqueças meu irmão do esforço individual na esfera da educação quem trabalha quem se educa alcança novos conceitos quem sauda os seus compromissos recebe novos direitos leis externas não resolvem a tua dificuldade a bússola no caminho é a tua boa vontade acata os superiores a ordem a hierarquia são leis do próprio universo de equilíbrio e de harmonia se te esforças dignamente em quaisquer obrigações teu trabalho é a mais sublime de todas as orações Deus sabe de teus serviços pois vive em luz do Senhor quem transforma os seus deveres em santa escola de amor educa-te a terra inteira é como um campo de luz onde os patrões e empregados tem deveres com Jesus carta aos patrões ser patrão ter empregados ser administrador é receber de Jesus deveres de educador quem no mundo é convocado as lutas da direção tem de guardar a justiça acima do coração meu amigo se orientas muitos homens em comum tens de agir considerando o esforço de cada um faz-se mister discernires com muita especialidade a tolerância e a justiça nas balanças da amizade tens de ser ao mesmo tempo amor bondade e energia defendendo o bem comum nas lutas de cada dia na excelsa expressão de amor em toda tua oficina as de ser o chefe amigo nas luzes da disciplina na bondade ensinarás o trabalho santo e honesto fornecendo um brando ensino na força de cada gesto ter energia é ser justo mas justiça e caridade só se cumprem sob a luz do espírito da verdade muito pede o céu daquile a quem muito se haja dado multiplica os teus talentos que são bens do mestre amado o apóstolo do trabalho realiza observa e sente e às vezes é responsável pela paz de muita gente todo lugar de serviço seja pobre ou seja rude deve ser toda uma escola de inteligência e virtude o êxito em teus esforços a paz de tua missão dependem de compreenderes o senso da educação quando todo empregador cumprir seu dever terrestre o orbe há de ser a escola do amor do divino mestre entre a energia e a bondade de tua realização terás as bênçãos divinas no esforço da perfeição carta aos mestres meu amigo tu que vives no santo esforço do ensino estás a criar o mundo num cérebro pequenino guarda em tudo por modelo aquele mestre dos mestres que é o amor de todo amor na luz das luzes terrestres se existem pais na matéria do organismo terrenal tu formas os pais do mundo na senda espiritual prepara-te na tarefa com o auxílio de jesus que faças em teus ensinos cada vez mais vida e luz depois das mães devotadas é a ti que o cristo confia a missão da caridade que instrui remodela e guia não te lembras do evangelho seu roteiro ainda é o nosso um cego guiando os cegos cai sempre dentro do fosso cada lição de teus lábios seguida do bom exemplo é uma coluna divina sustentáculo de um templo muita vez é responsável ante a justiça do além se deixaste de ensinar as puras noções do bem se te desvias no mundo na estrada das tentações podes cair arruinando centenas de corações mas se te elevas criando luzes novas da verdade caminharás para deus em santa felicidade tens zelo contigo próprio embora as pedras o espinho há muitos irmãos na terra com os olhos no teu caminho nas lições de cada dia busca ensinar com o perdão guarda acima dos compêndios o livro do coração acolhe a todos a idade não representa saber ampara o velhinho rude desejoso de aprender meu amigo Deus te ajude a entender o bom pastor que seja sobre este mundo o mensageiro do amor carta aos homens do campo meu irmão se o teu trabalho é o trato amigo da terra vive a grandeza sublime que a tua missão encerra nunca invejes a cidade tanta vez desiludida o ar puro do campo é a santa essência da vida busca os livros mas conserva a tua realidade sabendo que a natureza é o livro da eternidade o mundo se perde agora em treva e desolação nos males vindos do excesso dos vícios de educação há no céu quem não te esquece cultiva o teu campo em flor o mundo não viveria sem a tua cota de amor conserva e ama a paisagem onde o teu sonho nasceu a terra bondosa e farta é outra mãe que Deus te deu borda o teu campo de estradas semeia no teu caminho seja o teu sítio uma escola de amor de ação e de carinho que os teus feitos de trabalho sejam tantos e tamanhos que se reflitam na estrada da vida de teus rebanhos se os animais colaboram nas fontes de produção são eles os companheiros de tua realização protege-os sempre que possas ouve e guarda o que te peço os animais igualmente tem suas leis de progresso trabalha educando os teus educa e triunfarás teu exemplo ensina ao mundo o santo esforço da paz hoje as ciências terrestres por vezes causam tristeza mas tu mas tu conservas o mundo com as luzes da natureza o Cristo não te abandona com a paz de seu coração pois transformas no caminho as suas bênçãos em pão irmão da simplicidade Deus te abençoe lavrador o teu celeiro está farto de luz de paz e de amor carta aos crentes estás amigo na terra em trânsito para a luz és o romeiro das dores buscando o amor de Jesus cercado de desenganos de penas e de aflições és hóspede transitório na terra das provações lembra portanto a lição do evangelho do senhor a porta da salvação é a porta estreita da dor já pensaste que quem passa numa porta assim estreita precisa levar consigo uma leveza perfeita todo aquele que caminha chega ao termo da viagem da terra cheia de sombras não leves muita bagagem muita ansiedade do mundo desejo orgulho paixão podem fazer muito peso em torno ao teu coração mas a humildade a esperança a doce luz da bondade são forças que te levantam da senda da iniquidade com tais virtudes na vida as de seguir com leveza passando o estreito caminho que abre os mundos da beleza considera toda posse da posição desigual como um meio de conquista da posse espiritual todo o apego que não seja o apego do afeto irmão é uma algema dolorosa no instante da transição recorda sempre que um dia voltarás à luz do além e subirás na medida de tuas ações no bem prepara-te desde agora para a vida de outra luz onde te aguarda o carinho das mãos ternas de Jesus carta aos tristes alma irmã de nossas almas porque vives triste assim todos os males da terra chegarão um dia ao fim se tens o teu pensamento na ideia da salvação já deves compreender que o mundo é de provação é justo que sintas muito as lágrimas da saudade que chores um ente querido um ente amigo na senda da iniquidade é certo que neste mundo onde há espinho em toda estrada não há lugar para o excesso do riso ou da gargalhada mas ouve o amor de Jesus é como um sol de harmonia quem se banha em sua luz vive em perene alegria demasia de tristeza é sinal de isolamento quem foge a fraternidade busca a sombra e o desalento guarda o bem de teus esforços num plano superior não há tristeza amargosa para quem ama o labor transforma as experiências pelas quais hajas passado num livro fraterno e santo que ampare o mais o mais desgraçado o serviço de Jesus é tão grande meu irmão que não oferece ensejo a qualquer lamentação o senso de utilidade deve sempre andar contigo transforma em vaso de amor teu coração brando e amigo dá sorrisos e esperanças em sinos consolação espalha o bem que puderes na senda da redenção encha tua alma de fé de paz de amor de humildade não há tristeza excessiva onde exista a caridade quando de fato entenderes a caridade divina tua dor será no mundo como fonte cristalina dá sempre trabalha crê e a tua fonte de luz há de cantar sobre a terra os júbilos de Jesus carta aos enfermos meu amigo eu te desejo aquela paz do senhor que transforma as amarguras em santas preces de amor nosso pai ouve a oração de tua grande ansiedade como te vê no caminho de dor e dificuldade espera serenamente não obstante a aflição Deus é um pai que não dá pedras ao filho que pede pão nos dias angustiados de desencanto e doença o homem deve apurar as luzes de sua crença às vezes dizes chorando socorrei-me meu senhor ai como tarda o consolo no dia de minha dor mas não lembraste a oração com tanta solicitude nas horas irrefletidas em que arruinaste a saúde a incontinência teimosa na rebondia e no gozo pode ter vindo de outrora do passado tenebroso porque esta vida de agora é somente uma fração de teu trabalho à procura dos mundos da perfeição nos teus ais nos teus soluços do corpo dilacerado recorda que a dor existe para a luz de um fim sagrado se teu mal é longo e rude renovando-te aflições ele é a válvula divina que escoa as imperfeições se a moléstia é passageira tem cuidado na existência a dor física por vezes não passa de advertência de qualquer forma porém se paciente e se forte ainda que sintas contigo o argúrio triste da morte acima dos preparados que visam a tua cura põe o remédio divino da fé milagrosa e pura abençoa meu irmão essa dor que te conduz da sombra espessa da terra para as bênçãos de Jesus carta aos cegos na romagem dolorosa da vida de provação também trazia os meus olhos iguais aos teus meu irmão mas se a estrada era obscura se a noite era tão sombria guardava como tu guardas as vibrações da alegria é que entre as sombras terrestres na tua meditação sabes ver os resplendores das luzes da redenção talvez que de olhos sadios deixasses o teu sensório perder-se pelo caminho do sentimento ilusório todo aquele que recebe aprovação da cegueira sabe orar sabe esperar vendo a vida verdadeira não percas a tua fé a crença e a grande conquista de quem resgata no mundo o abuso dos dons da vista guarda a esperança em jesus na dor não te desanimes a cegueira é o resultado de muitos dos nossos crimes nos tempos que já se foram muitos de nós meu irmão fomos verdugos terríveis plantando a desolação os grandes desvios da alma no erro amargo e mesquinho são reparados na sombra que nos envolve o caminho a cegueira é uma estação de corrigenda ou de cura onde o espírito se aclara visando a estrada futura portanto as horas de sombra no curso de uma existência são nossa reintegração no amor e na inteligência meu amigo continua alegre na fé no amor quem não sente a luz de Deus é um cego mais sofredor também fui cego do corpo na senda de expiação mas nunca guardei comigo as trevas do coração depois das sombras espessas nas lutas da humanidade verás a alvorada eterna da luz da imortalidade carta aos inconformados um dos flagelos do mundo em toda a atualidade é a ignorância dos homens no sentido da humildade deu Jesus a cada qual o bem de uma posição mas já ninguém se conforma com a sua própria expressão todos querem o esplendor de um plano sempre melhor mas se esquecem seu dever como alcançar um maior figuremos numa escada a santa imagem da vida cada qual tem seu degrau na luminosa subida no tempo amargo que passa todo o mal do caminheiro é conduzir com cuidado o orgulho por companheiro guiado pela injustiça ouvindo a voz da ambição o homem é o próprio lobo devorando o próprio irmão pedia-se adeus outrora o pão puro sem label mas o pão nosso de agora é todo um arranha-céu há tanto egoísmo na alma de quem vive hoje na terra que a mania das grandezas assula o monstro da guerra os homens inconformados são garras desse dragão que espalha pelo caminho horror e desolação essa ausência de humildade com as suas inquietações vai ensombrando o caminho dos povos e das nações o egoísmo gera o medo o medo elege o mais forte a força humilha o direito conduzindo o mundo à morte doravante meu amigo faz um novo compromisso vive em tua posição não farás melhor serviço se teu irmão tem fortuna poderes e autoridade sua prova é mais difícil ante o senhor da verdade vez assim porque Jesus em seus conceitos benditos julgou bem-aventurados os humildes e os aflitos carta aos espiritistas se foste chamado a luz da grande revelação lembra amigo que a doutrina é o pensamento cristão fenômenos teorias ciências daquilo ou disto já eram velhos no mundo bem antes de Jesus Cristo nada novo sob o sol dizia já Salomão toda grande novidade ainda é a nossa imperfeição capacita-te portanto que a tua necessidade é a de de aplicar o evangelho por tua felicidade não há espíritos guias nem mensageiros do além que façam mais que Jesus na santa lição do bem se já escutaste no mundo a doce voz dos espaços corrige o teu coração regulariza os teus passos o além não se comunica tão só para o seu agrado mas a fim de que realizes o ensino do mestre amado não peças muito aos teus guias completa orientação por serem desencarnados não vivem na perfeição o esforço próprio é uma lei das mais nobres que há na vida a morte não representa liberdade redimida restringe as tuas perguntas no instante de tuas preces não sabes o que desejas mas Deus sabe o que mereces cumpre sempre os teus deveres trabalho e realização são das preces mais sublimes de tua religião para as horas de amargura para as dúvidas da sorte o evangelho é a luz da vida que esclarece além da morte no desempenho sagrado de tua excelsa missão não te afastes da tarefa de paz e de redenção não te percas no caminho és bem o trabalhador de quem Jesus vive à espera dos testemunhos de amor carta aos investigadores do espiritismo meu irmão guarda a certeza de que a mundana ciência é muito mas não é tudo na paz de nossa existência mormente se já tiveste a nossa expressão de amor coloca a fé sobretudo na tua vida interior tua razão ainda é humana falível e pequenina a fé porém é um clarão da consciência divina muita pompa de palavras muita terminologia complicam muito no mundo a nossa filosofia o grande cientificismo de alma pobre e presunçosa transforma os nossos princípios em confusão palavrosa a lição do espiritismo é um grande manancial onde as águas da verdade são claras como cristal tudo é simples tudo é puro nessa fonte de harmonia muita tese complicada é o que gera a fantasia o método mais sublime de toda doutrinação é aquele que acende a luz do altar de teu coração ciência nunca faltou na marcha da humanidade mas sempre mingou na terra o grande bem da humildade modernamente a ciência tem seu magno esplendor tem-se tudo e o mundo marcha para a guerra e para a dor por vezes no mar das lutas a razão vai na maré se em seu roteiro de estudos não tem o farol da fé não se deve desprezar os bens do racionalismo mas nunca ouvides a fé no labor do espiritismo com teus pesos e medidas tu podes hoje ser forte somente a fé todavia nos esclarece na morte não te esqueças meu amigo nossa comunicação constitui a renascença do pensamento cristão carta aos médiums irmão se a mediunidade faz parte de tua ação procura nos evangelhos a senda de redenção sei que choras sei que lutas sei que padeces porém teu serviço na verdade é o santo esforço do bem faculdades numerosas não representam a luz o médium é todo aquele que anda sempre com Jesus humildade tolerância amor e compreensão devem ser toda a ciência de tua demonstração foge sempre do elogio de espíritos displicentes do quadro de teus amigos prefere os mais exigentes um médium por suscetível pode às vezes se perder se forte toda opinião tem sua razão de ser não ouvides no caminho que acima das devoções deve estar o cumprimento de tuas obrigações trabalha não comercies com as coisas santas de Deus teus esforços são sagrados no abrigo e no pão dos teus sobre o anseio das pessoas coloca os princípios santos caridade esclarecida evita-nos muitos prantos muita gente te procura sob impressões singulares não te perturbe o egoísmo dos casos particulares na escola da dor terrestre cada qual tem sua cruz não podes modificar a ordenação de Jesus não provoques o invisível em qualquer mediunidade não se pode prescindir de toda a espontaneidade não guardes a pretensão de seres maior que alguém Deus tem muitos instrumentos no eterno labor do bem cada médium tem seu campo determinado de ação multiplica os bens divinos guardados na tua mão publicidade não tenhas desejos e ânsias fatais a vaidade por vezes vem da letra dos jornais pensa muito estuda muito qualquer provisão de luz aumenta o valor divino de tua ação com Jesus não te entregues no caminho a todo cientificismo ciência sem consciência é porta aberta do abismo não desdenhes o ambiente onde o teu campo produz nem a pequena aventura que te impressiona ou seduz se fores mistificado não te esqueças mesmo aí que tudo é lição do além que não se esquece de ti ora e vigia e que Deus das luzes da perfeição aclare o teu pensamento com forte o teu coração carta aos crentes novos amigo chegas agora do mundo de sombra e dor para o banquete sublime de luz do consolador já sei que sentes o fogo da crença e da devoção desejando desdobrar o esforço de salvação vibra na paz de tua alma o desejo superior de espalhar em longos jorros a fonte de teu amor mas ouve a calma a ansiedade porque no mundo infeliz cada qual tem a sua chaga em vias de cicatriz nesse número de enfermos não te esqueças de contar os próprios irmãos do sangue que o céu te manda ajudar todo esse fogo da fé não desperdices a esmo busca aplicar seu calor na perfeição de ti mesmo tão grande é o penoso esforço da última redenção que não basta uma salvida pela própria conversão acham muitos que a doutrina para ensinar ao vencer precisa de certos homens do galarins do poder mas eu suponho o contrário em seu anseio de luz o homem é que precisa da doutrina de jesus em se tratando de crenças nunca venhas a ouvidar que o sol nunca precisou dos homens para brilhar fala pouco pensa muito sobretudo faz o bem a palavra sem a ação não esclarece a ninguém não guardes muita ansiedade se o evangelho te conduz lembra que dura há milênios a esperança de jesus carta aos discípulos se és discípulo sincero do evangelho de jesus não deponhas no caminho o peso de tua cruz pelo fato de estudares nesse roteiro de amor encontrarás na tarefa o cálice de amargor é que quanto mais te eduques nos esforços da ascensão mais sofrerás com o duelo do egoísmo e da ambição pensando no amado mestre ponderando-lhe a bondade as de chorar vendo o mundo no abismo da iniquidade terás dor porquanto em paz nunca feres nem odeias sentindo contigo próprio as amarguras alheias vai com fé pelo caminho leva a charrua na mão trabalha guardando o cristo no fundo do coração desconfia da lesonja esquece o que te ofender coloca acima dos homens o que te cumpre fazer se modesto há sempre últimos que no céu serão primeiros conta sempre com Jesus acima dos companheiros um amigo terrestre pode ir com tua alma ao porvir mas ainda é o homem do mundo sempre disposto a cair recebe com precaução quem te vem agradecer por muita coisa que faças não fazes mais que o dever a palavra sem os atos é um cofre sonoro e oco evita o que fala muito e edifica muito pouco ser desprendido da posse mas conserva os bens da luz o discípulo conhece que ele próprio é de Jesus nunca sirvas as discórdias ao despeito a confusão deve ser por onde passes o ensino e consolação sabendo que nada vales sem o amparo do senhor conquistarás no futuro o seu reinado de amor bilhete de natal meu amigo não te esqueças pelo natal de Jesus de cultivar na lembrança a paz a verdade e a luz não ouvides o coração cheia de fé e de amor por quem passa sobre a terra encarcerado na dor vai buscando o pobrezinho e o triste que nada tem o infeliz que passa ao longe sem o afeto de ninguém consola as mães sofridoras e alegra o órfão que vai pelas estradas do mundo sem os carinhos de um pai mas escuta não te esqueças na doce revelação que Jesus deve nascer no altar do teu coração no hospital terrestre no que concerne a matéria a terra não tem saúde é mundo de muitos males sem remédios de virtude toda criatura que nasce no planeta ainda infeliz guarda o traço da amargura o sinal a cicatriz o orbe inteiro por enquanto não passa de um hospital onde se instrui cada um onde aprende cada qual sobre a sua superfície não te rias de ninguém desde que estejas na carne és um doente também boa noite boa noite minha filha Deus te abençoe a esperança plantando no teu caminho flores de luz de bonança Deus te conserve na estrada do bem do amor do carinho onde as bênçãos de teus pais possam descer de mansinho que a virgem da caridade te acolha o bom coração no seu manto de bondade de luz e consolação que a mão terna de Jesus te livre de todo o mal enchendo-te de alegria na noite do seu natal espera e ama sempre não suprimas a esperança de uma alma triste ou ferida que a esperança é a luz eterna nas grandes noites da vida feliz daquele que espera no caminho da amargura pois toda dor vem e passa no coração da criatura ama e crê espalha o bem porque na terra em verdade é infeliz quem cuida apenas da própria felicidade não deva ao mundo pelos caminhos da terra jamais procure esquecer que todos temos no mundo um livro de deve haver nossos débitos são pagos pelo sistema perfeito das justas compensações sob a lei de causa e efeito os maus atos representam as dívidas mais voltosas cujo resgate é penoso nas estradas escabrosas quem faz o bem todavia prepara-se na esperança aguardando as recompensas do amor da luz da bonança o bem é o porto seguro neste globo de escarceus pague o seu débito ao mundo e seja credor nos céus uma saudação a dona Júlia pego amorim alma cheia de alegria sincera doce louçã eu quero felicitar-te Deus te pague minha irmã também fui cego no mundo e conheço o teu labor na luminosa oficina de fé do consolador continua confortada em teus esforços de luz levando aos cegos da terra o sol do amor de Jesus nossos irmãos se confortam no bem dos trabalhos teus se lhes falta a luz dos olhos não lhes falta a luz de Deus e um dia nosso senhor na luz de um mundo sem véu há de vir devagarinho abrir-te as portas do céu o amigo muitas vezes sobre a terra só achas o amigo vão que te espera no caminho com o punhal da ingratidão mas é que nunca nunca procuras o amigo terno e fiel que roubaria a amargura dos teus instantes de fé esse amigo podes tê-lo no fundo do coração no altar da crença e da fé a luz da meditação é Jesus lembra-te sempre que o mestre te acolherá se o amigo terrestre falha Jesus nunca falhará no banquete no banquete do amor a Jesus hoje elevamos a nossa humilde oração pelo irmão que nos reúne na sua eterna afeição recordar o amigo ausente na luz do consolador é derramar sobre as almas um pensamento de amor tem nossa prece portanto a magia singular de confortar todo o pranto de converter de ensinar há no banquete das preces além do que é convidado os seres pobres e tristes da miséria e do pecado um a um todos recebem o quinhão de vida e luz sob a bênção carinhosa do santo amor de Jesus repita-se pois a mesa pois cada esmola de amor será um ingresso mais tarde nos banquetes do Senhor no banquete do evangelho natal na terra e nos céus sobre todos os caminhos Jesus abre os braços ternos a todos os pobrezinhos uma nova aurora brilha ao mundo exânime e aflito cheia de brisas divinas feitas da luz do infinito a visão da manjedoura renova-se a claridade da lição divina e eterna da paz do amor da humildade no banquete do evangelho repartir verdade e luz vivendo o natal perene do terno amor de Jesus Brasil plantou Ismael no Brasil uma bandeira de amor feliz feliz quem pode enxergar o seu divino esplendor estandarte do evangelho cor do luar da esperança que vem trazer de Jesus a doce e eterna aliança bendito seja o operário das oficinas da luz que colabore na paz da terra de Santa Cruz porque do Brasil imenso que Ismael ama e conduz renascerão para o mundo as leis do amor de Jesus seitas existem no mundo inteiro igrejas templos e seitas separando em vez de unir as criaturas imperfeitas porque tanta luta em glória porque tanta confusão se as crenças são sempre luzes do pensamento cristão o homem criou muitos deuses na ignorância atrevida sem saber que Deus é um só pai de amor de toda a vida nas lidas religiosas não te esqueças que é preciso antes de tudo ser bom no anseio do paraíso em nada te valerá ter uma religião se não guardas a bondade no templo do coração ao investigador não procures o invisível pela razão tão somente racionalismo excessivo tem perdido a muita gente nos teus esforços na terra conserva os bens da humildade orgulho e personalismo não chegam à eternidade se procuras a palavra de um ente amado do além a luz da sinceridade é a força que te convém conserva a simplicidade ser amigo da oração se a terra é do raciocínio o céu é do coração a criança o coração da criança é como um lírio de luz cultiva essa flor sagrada para o jardim de Jesus no recomeço da vida o amor pode trabalhar renovando os sentimentos no templo de luz do luar dispensa a infância o carinho da tua compreensão conduzindo-a para o Cristo modelo do coração cessada a infância que é dia de luz e espontaneidade as almas voltam de novo às lutas da humanidade educa os teus pequeninos quem não aprende do amor recebe a lição amarga da experiência da dor perdoa meu amigo da doutrina perdoa sempre perdoa feliz quem esquece o mal na vida singela e boa tolera sempre que possas sem que exista humilhação da verdade que enriquece as luzes do coração se convocado a palavra na defensiva do bem esclarece com bondade mas nunca firas ninguém tem calma nunca te irrites a luz da serenidade anula toda mentira converte toda impiedade quem perdoa abre o caminho da vitória contra o mal conquistando desde a terra a glória espiritual planta o bem na verdade na justiça que a lei de Jesus encerra receberemos de acordo com os nossos atos na terra as ações do bem que fazes e as ações do mal em suma são sementes serão árvores frutificando uma a uma evita os males do mundo que dão árvores de espinho planta o bem e terás frutos de amor e paz no caminho sobretudo não te esqueças se não podes dar vintém que não praticar o mal é já fazer grande bem a pátria do futuro tempo virá neste mundo em que todas as nações serão famílias unidas no templo dos corações quando o homem se afastar do negro dragão da guerra cujo hálito empestado infesta os ares da terra nesse dia da vitória dos pensamentos cristãos os homens hão de se amar com o sentimento de irmãos haverá então no globo uma só pátria a da luz uma bandeira a da paz e um só pastor que é Jesus dá sempre ao pobre que te procure pedindo um pouco de pão dá também o bom sorriso de paz do teu coração um sorriso vale muito ao coração sofredor como expressão de ternura como migalha de amor dá sempre quem pode dar é rico como ninguém feliz quem pode espalhar as claridades do bem acolhe a todos aos fracos aos pobres de alma ferida às vezes quem bate a porta foi teu pai numa outra vida bilhete aos estudiosos se é que buscas meu irmão toda verdade sem véus guarda as essências dos céus no templo do coração não fiques quedando a esmo sobre os fatos mais divinos mas busca os bens peregrinos da luz que vive em ti mesmo nos labores da existência não te esqueças que é preciso construir o paraíso nas forças da consciência mensagens mais vida e luz não cesses de trabalhar ninguém pode ultrapassar o evangelho de Jesus ao bom semeador semeador da verdade há lobos no teu caminho que sob a imagem da ovelha vem ao redio de mansinho toda semente que guardas contém o germe de luz do ensinamento divino do evangelho de Jesus semeia a benção de Deus há de vencer todo o orgulho e um dia florescerá no espinho e no pedregulho defende-te não te entregues ao lobo de alma perjura o mestre não tolerou a máscara da impostura a chave de ouro do Cristo na humildade soberana foi defender a verdade na cruz da maldade humana atende a Jesus todo o apelo da verdade do amor da consolação é Jesus que te procura a porta do coração já pensaste a mão do mestre que te alivia e te acalma custou muito a despertar o íntimo de tua alma muita vez foi necessário que vices miséria e dor a fim de experimentares os bens de nosso Senhor atende a voz de Jesus condição trabalho idade nada empana sobre a terra a luz da boa vontade busca vibrar no evangelho reforma-te sem alarde atende agora amanhã talvez seja muito tarde ao companheiro de ideal meu irmão no teu caminho de estudos metodizados não procures tão somente a voz dos desencarnados o evangelho é a fonte eterna de paz e consolação sem Jesus ninguém consegue a própria iluminação aprende pondera luta medita guarda esclarece toda palavra de amor faz parte de tua prece o auxílio espiritual vale muito mas não é a aquisição necessária de amor de verdade e fé o campo do coração é sempre belo e irrestrito quem se esforça quem trabalha alcança a luz do infinito procurando a verdade se buscas os bens do céu leva o amor por companhia sem amor ninguém consegue a luz da sabedoria dirás e a razão do mundo eu te digo em pensamento enula se não possui as luzes do sentimento se procuras no invisível soluções ao teu estudo o amigo desencarnado não sabe nem pode tudo muita gente busca o além no instante da experiência com receio de escutar as vozes da consciência vens procurar a verdade ouve a minha alma de irmão a verdade é Jesus Cristo a chave é o teu coração esforça-te meu irmão nunca procures com os mensageiros do além outra coisa que não seja a luz da verdade e o bem estudos dificuldades problemas sem solução é possível que os resolva com a tua própria atenção negócios e compromissos da vida material a consciência é o roteiro da vida de cada qual vai aprender vai lutar alegra-te em tua cruz apoiado em força estranha ninguém se eleva a Jesus não comentes o mal meu amigo não comentes os males de teu irmão também vives no caminho da dor e da imperfeição se vires num companheiro mazelas e cicatrizes lembra que o mestre abraçou os pobres e os infelizes Jesus não veio atender aos caprichos do mais forte mas consolar sobre a terra as desventuras da sorte alguém errou guarda a calma na esfera da opinião às vezes tudo não passa de malícia e incompreensão recebe com vigilância quem acuse alguém contigo quem fala mal dos outros não pode ser teu amigo quem segue o divino mestre em espírito e verdade conhece mais que a dos outros a própria necessidade bendita boca fraterna que não vibra ou fala a esmo cuidado o bom julgador julga os outros por si mesmo oração Nina Deus te abençoe na estrada que te conduz da escola da caridade para os braços de Jesus para tua alma que vive na santa esfera do amor eu peço as bênçãos divinas da bondade do Senhor que em ti floresçam as graças de vida e consolação a fim de que brilhe sempre a luz do teu coração Jesus te ampare o trabalho entre as verdades sem véus para que espalhes no mundo a caridade dos céus a escola de Jesus com vida versus a escola Jesus Cristo se desejas luz e paz eis meu amigo que insisto na tua vinda hoje mesmo a escola de Jesus Cristo ruja ainda a tempestade não te perturbes não temas o evangelho é o templo vivo que nos resolve os problemas perdeste tudo em derrotas da ambição arrasadora vem renovar teus caminhos partindo da manjedoura tens aflições amargura tristezas enfermidade vem ouvir os pareceres do médico de verdade o sofrimento o cansaço parecem longos sem fim escuta o convite eterno repetindo vinde a mim tem sede de compreensão carinhosa e compassiva recorda que há dois mil anos corre a fonte da água viva queres a vida risonha num mar de alegria e flores procura a simplicidade dos filhos dos pescadores sentes dúvidas anseios quanto a luz dos fins supremos volve ao messias embora no impulso de nicodemos caíste esquece a mentira com que ainda te aconselhas coloca os pés no outro rumo busca a porta das ovelhas se te envolve a sombra extensa da lágrima tormentosa lembra os bens que floresceram sobre a via dolorosa se padeces a tortura do espírito solitário console-te a glória eterna que resplendeu no calvário a luta tem sido um fardo para tua alma oprimida atende a Cristo e acharás caminho verdade e vida venha a escola do evangelho da caridade e da luz o livro é teu coração o mestre amado é Jesus apenas recomendamos que antes de entrar meu irmão deixes lá fora as sandálias com que adoraste a ilusão Nina de Deus Nina de Deus missionária da luz da consolação que a providência te guarde o templo de redenção benfeitora atende ao triste o filho do desconforto renova-lhe as esperanças do coração quase morto no serviço no serviço do senhor trabalho alegria e dor tudo é bom ao coração só deseja o mestre amigo que o crente guarde consigo a luz da compreensão é isso meus amigos de uma tacada só a gente fez a leitura hoje deste livro livro diferenciado que poesias muito bonitas poesias realmente esclarecedoras e informativas do mundo espiritual muitas dicas eu gostei bastante e espero que vocês também tenham gostado muito e aguardo vocês para a próxima leitura muito em breve aqui no canal um abraço e que Deus nos abençoe tchau 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 tchau